Tu resta não, merita, meu rei Maha Tarma abhi piaar sikha rahi tii, que piaar kis-kis nè kiya hai Abhi bata rahi tii na Lekin میں تمہیں batao, عشق میں rai buzurgo se nahi li jati Aur ág gushte hove chulho se nahi li jati Aur maktab-e-ishki hi e kaisa idara hai jaha Idhar Maktab-e-ishki hi e kaisa idara hai jaha Fis-t-alim ki bachos se nahi li jati Jani Man Amma bai rukou aap niche Bas idar dhekou Iskvi Ahan, nazi bai Piaar nem tujh Megaya Piaar nem tujhse kartao Mãe tujhe se carita ho E tujhe pei marita ho E tujhe pei carita ho E tujhe pei carita ho Rádi din, rádi din Mãe haram hoa Yad tujhe co carita ho E tujhe pei carita ho E tujhe pei carita ho Hussun ki tu hai malka Pasin, joe lhe aap loo Hussun ki tu hai malka Sun lhe meri shehzadi Hussun ki tu hai malka Hasin ki tu hai malka Hasin ki tu hai malka Sun lhe meri shehzadi Sun lhe meri shehzadi Sun lhe Sun lhe meri shahzadi 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 Aham mas você não sabe que a criança não sabe que a criança nunca vai dar um trabalho mas você não sabe que a criança não sabe que a criança não sabe que a criança o 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